Bem no meio da caatinga, eu não falo do fedor, pois entendam que esse nome, seu menino, seu doutor, é dado à vegetação que cresce lá no sertão, onde a história se passou. Eu fui em Serra Talhada, no canto desse sertão, que nasceu um cangaceiro, o seu nome era Lampião. Para uns, muito malvado, para outros, um irmão. Lampião, assim conhecido, ele era um homem bem estranho, e foi lá, naquele local, que ele nasceu, nasceu um cangaceiro, assim como ele era conhecido. Ele era muito brabo, tinha muita atitude. Alguns dizem, hoje em dia, que ele era o Robin Hood. Roubava do povo rico, dava a quem só tinha um tico de dinheiro e de saúde. Ou talvez fosse um pirata, mas não navegava, não. Ele tinha um olho só. Também era capitão. Comandava o seu bando com muita satisfação. O cabra era tão raivoso, que se um pedacinho entrava de comida entre os dentes... Se esse pedacinho lhe incomodava, ele muito lhe incomodava, ele pegava um facão e fazia uma extração, que nem o dente sobrava, nenhum. E esse homem, tão temido, também tinha sentimento. Um dia, ele conheceu alguém. E aí, esse homem, tão temido, do qual nós estávamos falando, Lampião, ele também era sentimento. Um dia, se apaixonou. E pediu em casamento a tal Maria Bonita, que lhe deu consentimento. Ela também era braba e andava no seu bando. E com toda sua potência e força, demonstrou que a mulher... Que a mulher... Também tem força lutando. E seguiu seu marido. Mundo afora, caminhando. E os dois casaram. Os dois entravam em batalha juntos. Entre uma batalha e outra, Lampião se divertia. E gostava de uma sanfona. E dançava com Maria. Seu bando fazia festa. Até o raiar do dia. Os dois, sempre juntos, unidos, dançavam forró, chachado e também baião. Gostavam de cantigas, gostavam da era das cantigas. E de noite, as de São João. E muitos se divertiam de tanto dançar. Numa noite de luar, bem cansado de fugir da polícia, que jamais cansou de lhe perseguir, Lampião olhou para o céu, Cantou antes de dormir. E aí, ele olhou para o céu E disse para Maria. Cantou antes de dormir. Olha para o céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor Que lá no céu vai subindo. E assim adormeceu, junto da sua Maria. A polícia o encontrou logo cedo, no outro dia. E foi cantando uma cantiga sobre o céu do seu rincão Que se despediu da vida. O temido Lampião, que faz parte da história E hoje vive na memória de quem é da região. É cantando essa canção que eu encerro a poesia De uma história que falou de tristeza e alegria. Vamos continuar no chão. Me despeço com o mote Adeus até outro dia. Uma característica muito importante É a gente verificar o visual O visual que se utilizava na época Nas roupas, os chapéus A maioria desses cangaceiros A maioria deles Costumava utilizar Na roupa Um colete de bala E um sempre munido de munição Sempre estavam munidos de bala Sempre preparados para um ataque Ou para se defender de alguma forma Chapéus sempre bem Elaborados Com característica sertaneja Chapéus de couro Ou muitas vezes com medalhas Muitas vezes com alguns efeitos Algumas estrelas Porém Todos eles da mesma estética, né? Contudo A gente sabe na história que Lampião nunca andava sozinho Sempre com seu bando Sempre com uma equipe Todos sempre bem armados E preparados para qualquer tipo de ataque Que poderia vir Eram muitos perseguidos Na época por policiais Era muito perseguido Por pessoas que queriam Se vingar deles Mas na verdade Nunca se sabe ao certo Se era um justiceiro Se era um Alguém do bem Ou do mal Na verdade Só se sabe que Ele queria fazer justiça Com as próprias mãos Por isso Ele era perseguido Perseguido por Pessoas de outros Níveis sociais Níveis sociais altos E pela polícia A gente considera Uma figura folclórica Sim Esse aqui é o Lampião Verdadeiro E a sua esposa Maria Bonita Contudo Embora seja uma história folclórica Que eles viveram, né? Uma história passada de geração Para geração A gente não pode deixar De considerar Que foi verdadeira, né? Foi algo que aconteceu No meio do sertão No meio da cantiga No meio da seca do sertão Nordestino Aí tá Lampião E Maria Bonita Uma foto Deles realmente Como eles eram Aí Maria Bonita Mulher valente Que acompanhou Lampião Seu parceiro E faz parte Da nossa história Do nosso folclore E lá E aí Tchau.